Técnica de saúde transferida na província da Lunda Sul morre após pisar numa tala, a famosa mina tradicional. Esta é uma das notícias mais partilhadas na internet. Será que esta jovem que vocês estão a ver na imagem morreu mesmo porque pisou uma mina tradicional ou morreu por causas naturais? Neste vídeo de hoje eu vou partilhar com vocês as duas versões deste caso que podemos considerar como um caso misterioso, minha família. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui a falar para vocês o vosso boy Henrique Estresse para mais vídeos do nosso canal. Quem não está inscrito, subscreva no canal e deixe o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Esta jovem que vocês estão a ver na imagem chama-se Chiquinha Shimanda. Nascida no Lubito, ela exercia as funções de técnica de enfermagem na província da Lunda Sul, Saurimo. Ela morreu em circunstâncias muito misteriosas. Está gerando muitas interpretações dos amigos da mesma e dos colegas de trabalho. Chiquinha ingressou no Ministério da Saúde na terceira chamada através de um concurso público realizado em 2019. E depois de esperar muito tempo, ela foi chamada e foi transferida para Lunda Sul, em Saurimo. Mas esta semana ela faleceu, de um jeito que está a gerar muita polêmica na internet. Existem duas versões deste caso. A primeira versão deste caso é que todos os técnicos de enfermagem que foram enviados para Lunda Sul, em Saurimo, não foram bem recebidos pelo povo das Lundas. Porque, segundo os mais velhos das comunidades onde esses enfermeiros foram colocados, esses enfermeiros estariam a roubar o trabalho dos seus filhos, dos natos da terra. Por isso, eles tinham que abandonar os seus postos. Mas parece que eles entenderam que era apenas uma piada ou era apenas alguns moradores insatisfeitos com a chegada deles. Mas aquilo que era apenas uma ameaça vindo na boca de alguns velhos, de alguns sobras, se transformou em realidade. No dia 26 de maio, começou a circular uma informação que esta jovem estava morta. E alguns amigos da jovem relatavam que ela foi transferida no hospital com um pano pequeno amarrado nos pés. Dentro do pano tinha picos e ninguém sabia o que era. E os amigos da jovem tiraram o pano e os natos da banda lá da Lunda diziam Ok, isso aqui é tala, é mina tradicional. Os amigos ainda afirmam que chamaram um pastor para orar para a mana. O pastor até que orou, mas o pastor também fugiu. Não conseguiu a pedalada. E por falta mesmo de ajuda, a jovem perdeu a vida. Esta é a versão que está a circular e a versão que tem mais peso, minha família. Mas ouvindo apenas este relatório que eu acabei de partilhar com vocês, parece um caso meio complicado e difícil de acreditar. Horas depois do caso circular na internet, começou também a circular um áudio. O áudio deixa claro que os enfermeiros estavam a sofrer ataques espirituais. É um áudio muito forte e este áudio dá sentido à versão que ela morreu mesmo porque pisou na mina tradicional. Vamos aqui ouvir o áudio da mana Chiquinha que enviou ao seu pai dias antes de perder a vida. Fazem graça, pai. Espero que estejas bem, porque nós aqui não estamos nada, pai. Nós aqui na Lunda Sul estamos a sofrer perseguições. Estamos a sofrer perseguições. Tão logo que nós chegamos aqui para trabalhar, o Soba disse que não nos queria cavar e posteriormente foi ter com a ministra. Os nossos colegas, por mais incrível que pareça, as colegas estão a ser dormidas num sonho com homens da noite. Os rapazes também com mulheres da noite. Os colegas tão logo que chegaram nos municípios, o pessoal de lá disse que vocês vieram ocupar o lugar dos nossos filhos e que vocês vieram com os vossos pés e não vão voltar com eles. Infelizmente, ontem, uma das nossas colegas acabou morrer. Ontem ela morreu cá no hospital. Teve uma malária severa, teve convulsões, está com asma. E também temos uma colega que está gravemente ferida no hospital, com fraturas no occipital, na cara. Temos mais um outro colega que também estava a delirar. Temos anos e situações de anos, colegas, que estão mal. E nós aqui estamos mal, estamos mesmo muito mal. Esse povo daqui é muito tribalista, ele já diz que não nos quer ver cá. Por favor, pai, por favor, ore por nós cá. Porque nós, nesse momento, estamos cá na administração a tentar falar com o governador para ver se nos manda de volta. Não queremos simplesmente que eles terem os nossos colegas dos municípios para aqui. Porque tanto nós aqui também, na sede, estamos a sofrer. Estamos a passar as mesmas coisas. Então, por favor, ore por nós, pai, para ver se nos tirem daqui. É isso que nós pedimos, o que eu peço. E, por favor, se der, ajuda-nos a espalhar os nossos áudios. Bem como eu penso que o pai estará vendo os nossos vídeos. Tá aí, minha família. Vocês ouviram o áudio. O áudio é muito chocante. Eu sei que você também pode dizer que não. Se calhar este áudio não é dela. Se calhar alguém gravou e atribuiu o áudio a ela. Eu também pensei que fosse isso. Mas, tentei investigar mais sobre o áudio. Tentei também entrar em contato com um dos irmãos da própria Chiquinha. Para saber se o áudio é real ou é fake. Mas, o mano não me respondeu até agora que eu estou a gravar este vídeo aqui. Mas, acompanhei o seu perfil. E, em nenhuma publicação, ele desmentiu este áudio. Ele apenas lamenta a morte da sua irmã. Na minha humilde opinião, se o áudio fosse fake. Ele, como irmão, que está ligado na internet. Podia fazer uma publicação a falar que tudo isso aqui é falso. Esta aí não é a minha irmã. Mas, até agora, não tem nenhuma publicação do irmão dela relacionada a este áudio. Então, podemos aqui dizer que o áudio é real. Que, realmente, a mana Chiquinha avisou ao seu pai que estavam a ser perseguidos espiritualmente, minha família. É difícil de acreditar? Acredito que sim. Mas, Atala existe em Angola. Atala já matou muitas pessoas no nosso país. Atala não é só mais uma conversa para o boi dormir. Atala é real e mata. E uma outra colega também, da jovem, também partilhou uma outra versão do caso. Afirmando que a jovem Chiquinha era asmática e morreu por negligência por parte dos seus superiores. Morreu a nossa colega aqui na Lunda Sul, por negligência dos chefes. A colega é asmática. Tinha sempre crise. Pedia sempre para ir fazer tratamento em Benguela. Os nossos chefes não aceitavam. Hoje, a minha colega teve outra crise que lhe levou à morte. E quando os superiores viram ela a entrar em crise, lhe fizeram um tratamento tradicional que, infelizmente, não funcionou. Esta é a segunda versão deste caso aqui. Que não tem nada a ver com mina tradicional. Não tem nada a ver com perseguição. É apenas negligência dos seus superiores. Ela estava muito mal e estava a pedir ao superiores que, epá, eu quero me tratar na minha terra. Eu quero me tratar na minha província, em Benguela. Mas os chefes não davam bola. E hoje ela morreu. Epá, são duas versões totalmente diferentes. E minha família, este caso aqui levantou um debate forte na internet sobre a proteção aos técnicos de saúde. Muitos técnicos de saúde reclamam por que são transferidos em outros locais. Se eles fizeram concurso público, exemplo, em Luanda. Mas são transferidos em outras províncias e não entendem o porquê. Quer dizer, eu também não entendo, né? Mas se Caleá, o Ministério da Saúde, tem os seus critérios, isso aqui complica muito. Porque os jovens daquela localidade não têm concursos públicos. Então eles não têm chance de conseguirem o primeiro emprego. Isso aqui deixa irritados os jovens daquelas comunidades. E também deixa irritados aqueles jovens que são transferidos em outras províncias. Eu acredito que o Ministério da Saúde deve mudar, né? Esse modelo. Se a pessoa fez o concurso público em Luanda, então deve ser enquadrado em Luanda. Se fez em Benguela, deve ser enquadrado em Benguela. Se fez no ISH, deve ser enquadrado no ISH. Para descentralizar também o poder. Porque não é normal. Todos os funcionários só vêm mesmo de Luanda. Isso aqui também não tá certo, família. Se bem que a mana Chiquinha veio de Benguela, mas a maioria das províncias em Luanda não tem concurso público. São poucas províncias que realizam concursos públicos. Então eu acredito que o Ministério da Saúde deve mudar de método. Muitos começaram a discriminar o povo das Luandas, que é uma coisa muito errada. Essas cenas de feitiço, bruxarias, mambos tradicionais, acontecem em todo o território angolano. Até aqui em Luanda, esses mambos também acontecem. Isso aqui não é só cultura de um povo, não. É mesmo cultura do povo angolano. Então tentar discriminar o povo das Luandas, que são os juízes, que fazem bruxaria, não é certo. Se realmente isso aconteceu, foi uma determinada comunidade ou uma determinada pessoa que fez esse tipo de prática, que colocou lá a mina tradicional. Não o povo das Luandas. Isso aqui não é certo. Somos todos angolanos. Um povo, uma só nação. A criminalidade, ou bem dizer, a maldade de alguns, não pode cair por cima de todos, minha família. O que fizeram com a mana chiquinha, se realmente foi uma mina tradicional, é uma coisa condenável. É uma coisa triste. Tirar a vida de uma jovem que só estava a trabalhar, só estava lá a cumprir o seu papel. Pois ela é enfermeira e jurou salvar a vida dos seus pacientes. E não jurou simplesmente salvar a vida de um povo, não. Jurou salvar a vida do seu paciente. Quem passar na mão dela, ela iria salvar. Agora, tiraram a vida dele, só porque entenderam que os técnicos de enfermagem que vieram de outras províncias, tiraram o trabalho dos vossos filhos. Isso não é certo. O certo era pedir uma reunião com o governador e falar, epá, nós aqui temos muitos jovens. E os jovens estão desempregados. E vocês nunca realizam aqui um concurso público, é? Realizem também concursos públicos aqui, para os nossos jovens também conseguirem também o primeiro emprego. É assim que se resolvem as coisas, a base do diálogo. Não é só mandar feitiço. É errado, minha família. Isso se realmente ela pisou uma mina tradicional. Se realmente ela morreu por negligência dos seus superiores, então os superiores devem ser enviados ao Ministério Público, para responder também por alguns crimes. Minha família, no momento que eu estava a preparar este vídeo, recebi mais uma informação que mais uma jovem morreu na Lunda Sul. A jovem também é técnica de enfermagem e também era colega da mana Chiquinha. A jovem chama-se Amélia Eduardo Ginga. Totalizando, são cinco técnicas de enfermagem que morreram lá na Lunda Sul por causas misteriosas. Antes da mana Chiquinha, já haviam morrido três jovens. Depois da mana Chiquinha, morreu mais uma jovem. Meus pésamos a família da mana Chiquinha, a família da mana Ginga e a família dessas três jovens também, que perderam a vida em circunstâncias misteriosas. Minha família, por favor, partilha este vídeo em massa para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoa Angola e abençoa você que está mais de agora. Ficamos por aqui, família. Ficamos por aqui, família. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto